Assim que a gente encostou no fundo, eu fui com a coxa direto num ouriço do mar. Mas uma dor! Nosso primeiro dia oficial aqui em Big Island, como hoje a noite a gente ainda vai mergulhar, vai ser um mergulho noturno com as mantas aqui na Havaí, que é super famoso, a gente tentou pegar uma praia mais perto de onde a gente está e a praia chama Kua Bay. Música Bom, a gente estava aqui voando na praia, chegamos aqui, fizemos um takezinho ou outro, resolvendo fazer mais uns aqui em cima das pedras de lava. Aí eu no final acabei de voar, voltei, guardei o drone, chegou um policial falando que não podia também, mas foi muito educado, muita gente boa, explicou, tranquilo. E aí que é o mais bizarro, a gente estava gravando só a gente aqui nas ROC, aí as pessoas da praia que estão aqui ligaram com a polícia falando, ah, estão gravando com o drone, tenho medo que tinham foto minha que me gravem. tipo, mano, alguém vai comprar um drone para ficar tirando foto das pessoas na praia, tipo, eu tenho a câmera, ninguém está ligando para a polícia porque eu tenho a câmera também, tipo, a câmera eu posso fazer um take de qualquer um, não faz muito sentido. O próprio guarda disse que viu a gente gravando aqui, então ele viu que a gente estava voando e ele não veio chamar atenção, ele viu que não tinha problema nenhum. Mas aí quando alguém ligou, ele teve que vir tomar uma atitude, porque a pessoa falou, não, não pode. Mas enfim, fique esperto para quem tem drone também, que as pessoas gostam de atenção. Vamos ver maçãs! Eba! Tomara que elas apareçam. Será que elas não estão lá? Não. De longe a gente já vai bastante, já começa a ver o ponto de luz lá no fundo. E como elas se alimentam dos plânctons, né, que são atraídos pela luz, eles colocam vários spots de luz que atraem esses plânctons e isso atrai as mantas. Assim que a gente encostou no fundo, eu fui com a perna, com a coxa direto num ouriço do mar. Mas uma dor! E aí eu fui tirando assim, um por um, e nisso já rolando ali, várias mantas aparecendo, já tudo... E eu tipo, meu Deus, as mantas, os espinhos... E aí eu mais empolgado, aí eu virava para a Tatar ali, para gravar alguma coisa, ela estava assim e tal, e eu não entendia porque ela estava muito parada ali. Ou eu ia subir e não ver nada do mergulho, ou eu ia aguentar a dor e paciência e via depois o que tinha acontecido. E foi o que eu fiz. Passa tipo na sua cabeça, você consegue ver todas as manchinhas que tem no corpo dela, você consegue ver dentro da boca dela. Elas vinham bastante em cima da Argentina, gente. Você vê o olhinho delas assim, é muito incrível. Vem e vira e parece que está dançando. É muito bonito mesmo. E eu acho que foi umas 20 mantas. É muita manta no mesmo lugar, sabe? Como elas têm essas manchas que identificam cada uma delas, eles conseguem saber quais mantas eles viram naquele dia. Para subir a escala do barco... Nossa, mas eu comecei a chorar de dor. É muito forte. Aí eu lembro que eu tirei o Hatsut depois e via um monte de pontinho preto, que é onde os espinhos fincaram, né? E aí tinha mais alguns que a gente conseguiu tirar. E aí eu falei, putz, ferrou. Nos próximos dias eu vou ficar mancando bastante aqui. Tá bom, né? Consegui sair do carro. Não é, tá, como? Chegamos aqui no fimzinho da tarde. Vamos passar nossos três dias aqui no lado de Hilo. Ai, tá melhor? Tá melhor, né? Eu vou passar.